Sejam bem-vindos ao Carvalho do Morcego, meu nome é Fábio, vamos comentar mais um pouquinho sobre rumores? É, sempre eles né? O negócio é que agora a gente vai falar sobre a série do universo The Batman, aquela série do DPGC ou Gotham PD. Vamos lá para o contexto de sempre, se você eventualmente não estava sabendo, sim, existe uma série confirmada do universo aí do Matt Reeves, onde veremos a exploração da polícia de Gotham City e Gotham como um todo, se passando antes dos eventos do filme do Batman, o novo filme. Enquanto The Batman se passa no ano 2, essa série se passa no ano 1, então mostrando o surgimento do Morcego, a corrupção de Gotham e quem sabe agora a exploração de alguns vilões muito conhecidos da galeria do Batman. Porque segundo rumores do Fórum Super Hero Hype, não sei se é confiável, eu não posso dizer nada nesse sentido, então vá com calma em relação às informações que a gente vai passar agora, lembrando lá que rumor é rumor, não é verdade né? Mas de qualquer maneira, ao que parece, os quadrinhos que seriam fonte então para essa série seriam Gotham Central, Batman 1 e O Homem que Ri. Sendo que uma das figuras que seriam tratadas nessa série aí, um vilão conhecido é o Coringa, tendo em vista que nós estamos falando de Batman, O Homem que Ri. Três quadrinhos que são a nata do que há de melhor envolvendo o Batman, né? Batman 1, a melhor origem do Batman, a origem definitiva do personagem. Batman 1, o Homem que Ri, o primeiro confronto do Homem-Morcego com o seu maior inimigo que é o Coringa, escrito pelo Ed Brubaker. Um excelente trabalho também, hoje é a origem canônica, ou melhor que a origem não né? Mas o primeiro confronto canônico entre os personagens. E Gotham Central, uma das melhores coisas que envolve a polícia de Gotham. E também um ótimo trabalho de retratação da polícia de Gotham City também, escrito pelo Ed Brubaker, mas agora com o Greg Hucka fazendo parceria e desenho de Michael Lark. E eu gostei muito desses sumores, não sei se é verdade, mas eu achei bem interessante a proposta aqui. Se realmente isso for verdade, isso acaba indo para um caminho que é muito mais muito interessante. Agora, faz sentido esses rumores para a gente que está acompanhando todas as notícias que envolvem o The Batman? Sim e não. Antes de continuar, não esquece de curtir e comentar. Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscrevam se você é novo ou nova. E aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos para a gente atingir a meta de 30 mil inscritos. Muito obrigado. Vamos começar pelo não. O não faz sentido em alguns pontos. E eu digo isso envolvendo essa questão de colocar Gotham Central como sendo uma das inspirações. Talvez se a gente analisar Gotham Central sendo uma inspiração não necessariamente direta, mas algo bem em passão, faz sentido colocar esse quadrinho sendo então uma fonte para a série nova que está sendo escrita. Entretanto, uma fonte direta eu já acho difícil, porque no passado nós tivemos notícias envolvendo o próprio Ed Brubaker entrando em contato com a produção da série para perguntar, vocês estão adaptando Gotham Central? Sendo que ele recebeu a resposta que não. Isso já foi dito pelo próprio escritor no passado. Eu até falei no canal aqui. Então isso me soa meio estranho, assim, sabe? Mas de novo, pode ser que eles não estejam fazendo uma adaptação muito direta. Talvez eles só estejam pegando um detalhe ou outro. Eles não vão trazer personagens de Gotham Central como o detetive Marcus Driver. Então eu acho meio... A gente tem que tomar cuidado com essa informação em específico. Eu realmente fico um pé atrás. Faz sentido ser Batman 1 porque a gente está falando do primeiro ano do Amor Cego, né? O primeiro ano de Gotham City com o surgimento do Batman. Então como já foi dito no passado que realmente essa etapa que vai ser abordada na série, é interessante você colocar o Batman 1 como uma referência. Talvez seja muito importante você colocar. Até dizem que essa série vai ter uma participação tanto quanto relevante do Batman. Não vai ser uma coisa muito pequena, não. Já ouvi alguns humores nesse sentido. Então pra mim Batman 1, sim, faz muito sentido ser uma espécie de fonte aí pra série como um todo. Agora Batman, o homem que ri. Esse talvez seja o detalhe que mais me chamou a atenção. E aqui, meu amiguinho, talvez se você quisesse preservar no que tange a spoilers, no que tange a informações do filme The Batman que estreia em março, eu diria pra você dar um tempo, né? Dar aquela curtidinha, comenta aqui embaixo se ficou até a parte tal e depois caiu fora, porque aqui eu vou entrar num terreno um pouco mais perigoso. Então esteja avisado, hein? Mas caso você tenha ficado, então, é o seguinte. A gente tem aquele rumor que envolve uma cena no final do filme do Batman, que talvez seja colocado, talvez não seja colocado, vamos ver, onde nós temos uma figura presa num asilo Arkham lá, que acaba interagindo com o Charada e rindo loucamente tal qual uma hiena. Que inclusive pode estar sendo vivido pelo Barry Cogan, né? Esse é o grande rumor e talvez o grande segredo aí que envolve uma espécie de cena pós-créditos. Não sei se é cena pós-créditos, mas uma coisa assim que deixa em aberto, né? Um cliffhanger de grande construção desse universo, beleza? Se eventualmente já temos um personagem que possa aparecer o Coringa preso no asilo Arkham sendo apresentado no filme The Batman, faz sentido a gente ter no primeiro ano ali que envolve então essa série do DPGC ou Gotham PD trabalhando a figura do Coringa pela visão dos policiais, com inclusive o Batman aparecendo e interagindo com este personagem. A série acabaria mostrando então como o Coringa foi colocado na prisão de Gotham City, ou melhor, no asilo Arkham especificamente. Então esse rumor especificamente, combinado com outros rumores, faria sentido. Realmente parece uma coisa muito interessante e acabaria casando com o que a gente vai ver no filme, se eventualmente for verdade. O que seria uma perspectiva muito interessante de você trabalhar o Coringa. Ao invés de você colocar ele num filme, sendo apresentado num filme, etc, você ter toda uma série trabalhando o personagem pra você colocar então algo que vai se construir numa trilogia pra você talvez aí colocar um terceiro, quarto filme, realmente o Coringa sendo o grande inimigo da vez. Mas por enquanto a gente vê o personagem só aparecendo em bastidores. Então faria sentido. E se você combinar também com Gotham Central, nós temos aquele famoso arco que é o Soft Targets, que mostra também o Coringa aparecendo e sendo o grande vilão ali através dos olhos dos policiais. É um excelente arco, por sinal. Se você nunca leu, pelo amor de Deus, leia. É muito bom. É o Ed Brubaker e o Greg Hooker escrevendo juntos. O Coringa com um fuzil de precisão matando pessoas na rua de Gotham City. É fantástica essa história. E você não vê o Coringa aparecer tanto. Ele aparece pouco. Ele aparece mais pro final do quadrinho, do arco como um todo. Mas a figura, ou digamos assim, o espírito, entre aspas, do Coringa, fica rondando a polícia como um todo. E seria muito interessante se você tivesse essa abordagem, né? Então talvez você pegasse a inspiração de Gotham Central pra trazer aqui, pra construir a origem do Coringa, faria todo sentido. Seria realmente uma ótima alternativa pra você contar de novo a origem do Coringa, né? Contar uma versão nova dessa origem, mas sem necessariamente você mostrar o vilão diretamente, né? Isso realmente seria uma maneira bem inteligente de você criar todo um aspecto assustador no que envolve o vilão. Sem falar que acaba gerando muito interesse pra série especificamente, né? Você vê o surgimento desse grande vilão ali dentro da série especificamente. A galera ia cair matando em cima da série pra assistir com certeza, sem sombra de dúvida. Então, são rumores que a gente não consegue ver, digamos assim, em grande veracidade por vir num fórum, né? Então você não sabe exatamente o que tá acontecendo. Parece ser interessante, parece se condizer com algumas coisas, parece. Mas, no mesmo tempo, a gente tem que esperar um pouco. O Joey Barton já escreveu a série ao que parece, né? Ele é o showrunner da série como um todo. Ele tá conversando agora com a produção realmente pra saber como é que vai ser, onde é que eles vão filmar e etc. Então a gente ainda tá caminhando a passos bem pequenos aqui no que envolve as filmagens, mas pelo menos um norte já tem em relação ao que envolve, então, a série sendo escrita, né? Parece que já finalizou. Além disso, existe um rumor também que a atriz Caya Scodelario poderia estar aí sendo pretendida a fazer parte desta série. Então já tem, talvez, uma atriz aí sendo cojetada a fazer parte, mas também é rumor, nada confirmado. Então, meus amigos, de qualquer maneira, a série tá indo pelos seus trilhos aí, né? Algumas coisas interessantes, mas o problema é só que a gente tem rumores aqui, né? Nada de mais concreto. Entretanto, eu acho que talvez eles filmem esse ano, em 2022, a série por completo pra passar em 2023, né? Em 2022 nós temos The Batman, 2023 nós temos, talvez, a série, quem sabe? Talvez a série do Pinguim também, vamos ver. Pra, talvez, 2024, 2025, a gente ter o segundo filme da série de Batman. Vamos ver. Parece interessante, né? A série, eu digo, a trilogia, ou quadrilogia que seja lá de filmes do Matt Reeves. Ou seja, tem chão pela frente, meus amiguinhos, mas aos poucos a gente vai indo aí, e realmente se a série for nessa toada, dentro desses rumores aí, se for em verdades, pra mim, parece ser muito interessante. Parece realmente ser uma pegada muito, mas muito legal de você colocar numa série envolvendo o Batman, pra você contar vários detalhes no que envolve esse novo universo sendo criado. Quase finalizão, deixa eu ver o comentário fixado aqui embaixo, sempre tem muitos quadrinhos com descontos, sempre parei bons quadrinhos, também tem promoções envolvendo outras coisas, tem promoção de volta às aulas aí, pra você que compra materiais escolares, pra suas faculdades da vida, suas escolas, ou pros seus filhos, netos, sobrinhos, etc. Fica a dica, dá uma olhadinha, tem algumas promoções, tem outras promoções de eletrônicos aqui também. Então, dá aquela boa olhadinha, é sempre importante. Se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini, ou qualquer outra loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado. Então, dito isso, meus amiguinhos, quero saber de você, o que você achou desses rumores aí? Parece ser verdades? Se forem verdades, lembrando, rumor é rumor, né? Não é verdade. Mas se forem verdades, você gostaria que a série fosse nesse sentido? Mostrar a origem do Coringa desta maneira, e não uma coisa muito mais direta? Troca o seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem que eu aproveito e deixo o morceguinho, para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para você notificar os nossos vídeos, é só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé, agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Muito obrigado, como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveito que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora, é um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!